Hoje eu vou te mostrar uma forma super simples, super rápida pra você começar a ganhar dinheiro com o seu computador ou com o seu celular. Sabe qual que é o mais incrível? Além de renda extra que você pode ter, você pode utilizar o seu saldo pra gastar na Amazon, pra comprar o que você bem entender, na Domino's, entre vários outros sites. Até no Starbucks você pode utilizar os cartões presentes que você vai ganhar usando essa plataforma. Ou seja, além da renda extra, dá sim pra você utilizar na internet, em loja, o que você bem decidir. Vem comigo que eu vou te mostrar exatamente tudo do jeito simples e fácil, o jeitinho aqui da Play Negócios. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó, que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou te mostrar uma das plataformas que, na minha opinião, paga muito bem. E sabe qual que é o mais incrível? Eu vou te mostrar que ela realmente paga. Eu já recebo dessa plataforma há mais de dois anos. Vou te provar, vou mostrar os comprovantes e vou te explicar em detalhes as melhores maneiras pra você ganhar com essa plataforma. Como eu disse, tô usando ela há mais de dois anos, já tenho bastante resultado com ela e é por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês. Fechou? Combinado? Então, sem mais delongas, pro vídeo ficar diretaço, eu vou te mostrar já como é que funciona essa plataforma, tá? Essa plataforma aqui, ó, ela vai te dar recompensas digitais como cartões presentes. Porém, eu sei que muita gente vai falar, ah, mas eu não quero cartão presente, eu quero dinheiro na conta. Eu quero dinheiro na minha conta pra eu poder usar como eu bem entender. Sim, é possível também tranquilamente. Aqui embaixo, ó, você vai ver que você pode usar em várias lojas, inclusive na Paypal pra receber, que é exatamente aqui que eu vou te mostrar alguns comprovantes, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu atualizar essa página, que senão o pessoal acha que é montagem, alguma coisa do tipo. Tá vendo aqui, ó, essas plataformas aqui são tudo plataformas que eu já falei aqui no canal. Beleza, pessoal? Tudo aplicativos, esses aplicativos, ó, Moneywell, Cashwin, tudo aplicativos que eu mostrei pra vocês que dá pra receber e aqui é mais uma prova, mas esses daqui são de outros vídeos, tá? Eu vou mostrar dessa plataforma aqui, ó. Por exemplo, essa plataforma, ela, nesse dia que ela me pagou 6 dólares, que é a plataforma aqui, ó, da Earn Abney, ok? Essa plataforma me pagou 6 dólares, que dá exatamente 30 reais e 86 centavos na cotação do dia. Só que se você descer aqui, ó, tem outro pagamento de 7 dólares, que deu mais 34 reais e 69 centavos. Outro pagamento de 14 dólares esse aqui, ó, 64 reais e 50 centavos. Aqui embaixo, 50 dólares, 230 reais e 37 centavos. Isso tudo é pra mostrar pra você que realmente dá sim pra você ganhar, isso aqui é só nos últimos 90 dias, tá? Dá sim pra você ganhar uma boa grana extra, tá? Com essa plataforma que eu vou te mostrar. Só que o mais interessante aqui também é que independente do período, você vai continuar ganhando com ela e você vai entender nos passos que eu vou te mostrar mais à frente. Vou te mostrar todos os detalhes. Uma coisa mega importante, voltando aqui pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, corre aí, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. A gente tá produzindo vídeo todos os dias pra vocês. E claro, né, comenta aí qualquer dúvida que você tiver, em qual etapa você tiver, só comentar que eu vou ter o prazer de te responder, fechou? Pode colocar suas dúvidas aí. Tamo junto. Bom, sabendo disso, agora que você já deixou like, já se inscreveu e tudo mais, vamos lá pra parte inicial do site, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em inscrever-se, tá? Eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado aqui pra facilitar pra vocês. Beleza, pessoal? Aqui você vai colocar o seu e-mail, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail, o e-mail que a gente sempre usa. Esse aqui eu não vou poder usar, que provavelmente eu já usei. Vai colocar aqui sua senha e aqui tem um detalhe muito importante. Você precisa colocar a bandeirinha aqui Brasil ou a do país que você está, tá? Não importa o país que você esteja. E aqui você precisa colocar um número de telefone válido, porque todas as vezes que você for logar na sua conta, ele vai pedir exatamente essa verificação do seu número. Então coloca o número válido aqui e clica aqui em confirmar, li e concorda os termos, quero receber alguns e-mails. Isso aqui é legal também, primeira etapazinha pra você, tá? Isso aqui é legal porque aqui você vai receber algumas promoções adicionais. Às vezes você recebe promoções, por exemplo, como essa aqui, ó, que só em uma resposta que eu dei, eu já ganhei 7 dólares, tá? Então é muito importante você deixar isso aqui ativado também. Saiba que vai receber bastante e-mails, então por isso que eu recomendo que você faça um e-mail específico só pra isso, mas sempre vem algumas promoções bacanas que você pode utilizar aí, fechou? Bom, depois que você fez isso, você só vai confirmar a sua conta no e-mail. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade nesse processo, é só comentar aqui que eu te ajudo, beleza? No passo a passo. Como eu já tenho conta, eu vou aqui fazer o login, vou logar na minha conta e já volto aí com vocês. Beleza, pessoal? Já estou logado aqui na minha conta e aqui eu já tenho alguns pontos, tá? Aqui eu tenho 0,96 centos. Uma outra coisa legal, antes de eu te explicar como é que funciona, tem várias formas de ganho dentro dessa plataforma, tá? Primeira etapa. Eu já te mostrei o saldo no PayPal, mas eu vou te mostrar como funciona essa plataforma em detalhe, tá? Todas as atividades que eu tive aqui com essa plataforma. Se liga, aqui eu já saquei muito dinheiro com essa plataforma, aqui tem as datas, tá? Pra você ver, isso aqui são tudo saques, fiz um saque aqui de pontos, aqui, 2 dólares, 5 dólares, deixa eu ver aqui mais, 25 dólares, 10 dólares, 2 dólares, 2 dólares, 5 dólares. Então fiz vários saques, vários saques, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar só grana, não consigo. Mas já dá pra você ver que eu estou usando essa plataforma há muito tempo, beleza? Então tem muitos saques aqui, muitos saques aqui, eu fiz um saque aqui, 2 dólares, 2 dólares, 10 dólares. Cara, tem muitos saques, ou seja, essa plataforma funciona muito bem. E agora, nessa segunda etapa, eu vou te mostrar um dos métodos e como funciona. O que você vai fazer? Você vai acessar aqui a sua página, você vai cair nessa página aqui. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse, traduzir para português e você vai vir aqui nessas opções de ganhar. Aqui tem várias opções, eu vou te mostrar na primeira aqui, ó, muros de oferta, beleza? Que vai abrir essas aqui. Existem várias plataformas, eu já mostrei aqui algumas das plataformas aqui, por exemplo, a OferToro, a DIN. Todas essas plataformas são plataformas no qual você pode ganhar de várias maneiras. Eu vou clicar aqui na DIN, por exemplo, eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, olha que funciona, olha como funciona, tá? Aqui você vai escolher que celular você tem, se é um Android, um iPhone ou um iPad, eu vou colocar aqui o Android. E aqui vai aparecer só aplicativos de Android no caso, tá? E aqui, se você baixar esse jogo, você já conta saldo em pontos. E os seus pontos vão aqui para a parte superior. Vendo aqui que eu tenho 96 pontos, então eu tenho 0,96 centos de dólar, ou seja, quase 5 reais aqui disponível, tá? Se você olhar aqui, tem várias opções, várias opções. Um detalhe aqui importante, sempre traduz a página para você entender como funciona. Na Agen, por exemplo, você tem que baixar o jogo, porém, tem alguns detalhes importantes. E eu quero ser bem sincero aqui com você, eu vou te mostrar as formas mais fáceis, tá? Eu estou te mostrando só essas, mas tem forma onde você consegue ganhar muito mais rápido. Por exemplo, essa aqui, você precisa baixar o aplicativo, mas você precisa chegar no nível 21 para receber. Então tem muita gente que baixa o aplicativo, ah, Samuel, eu não recebi. Você precisa bater determinado nível, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, você tem que chegar no nível 21, um jogo famoso, Candy Crush. Esse aqui você tem que chegar no nível 13, deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui você tem que dar 5 players diferentes no game. Então são, ó, esse aqui, por exemplo, você pode automaticamente baixar e já ganhar saldo. Então sempre leia a descrição do que você precisa fazer para você ganhar mais pontos. Quanto mais aplicativos você acessar, mais pontos você ganha. Se a gente entrar aqui na OferToro, cara, tem vários aqui, ó. Só nessa opção, na primeira opção que eu estou te mostrando aqui ainda, já tem 6 opções de ofertas, tá? Olha que legal. Esse aqui, ó, você só vai se registrar e já vai ganhar 49 pontos. Esse aqui, abra o game e complete até o nível 50. Ou seja, e jogue 10 dias. Ou seja, isso aqui é muito mais chato, eu não recomendo, tá? Complete uma pesquisa. Esse aqui, complete uma pesquisa em 3 dias seguidos, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, é mais fácil. Esse aqui é só se registrar, ó. Então tem uns que são mais... Esse aqui é só abrir o aplicativo. Só de você abrir o aplicativo você já ganha. Então você vai baixar e abrir o aplicativo. Esse aqui também é a mesma coisa. Então vai nos mais fáceis, tá? Se você tiver o celular, você vai aqui em mobile. Se você tiver no computador, você vai aqui em desktop, que vai facilitar bastante. Beleza? Show de bola? Agora vamos para outra etapa. Qual que é a etapa? Essa etapa aqui, ó, de pesquisas diárias. Calma que eu vou te mostrar uma das formas, na minha opinião, mais lucrativas, tá? Essa aqui é uma excelente opção. Por quê? São pesquisas. Só que aí eu sei que muita gente vai falar assim, tá, Samuel? Mas toda pesquisa que eu respondo não dá certo. Calma aí que eu vou te mostrar uma forma para você ser aprovado nessas pesquisas. Por exemplo, aqui a gente tem 4 opções de pesquisas para você começar a ganhar. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui, eu vou abrir aqui uma oferta. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele vai abrir a plataforma da Your Service, tá? E aqui você vai ganhando pontuações. O que você vai fazer aqui? Primeiro você vai concordar com todos os termos, mas volta aqui para mim. Um detalhe muito importante em qualquer plataforma de pesquisas que eu mostrar aqui para você. Essas empresas, cara, vou te dar isso aqui de bônus, tá? Essas empresas, elas sempre qualificam pesquisas relacionadas a pessoas consumistas. Como assim, Samuel? Pessoas que consomem muito produto. Ah, quantas televisões você tem? Quantos sofás você tem? Quantas vezes você vai no shopping? Pessoas que, ah, eu vou 5 vezes no shopping por semana. Que tem 3, 4, 5 sofás em casa. 10 geladeiras. São pessoas mais consumistas. Ou seja, eles vão mandar mais pesquisas e vão aprovar muito mais as suas pesquisas. Outro detalhe importante também é a questão da escolaridade. Se você está trabalhando, se você não está, se você já é formado ou não é. Isso é muito importante você colocar um nível superior. Por quê? Eles querem pesquisas de pessoas com um nível superior. Então, vale ressaltar que você precisa fazer isso para conseguir ter mais resultado nessas pesquisas. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, cara, eu já te dei aqui o macete mais bravo de todos para você conseguir ganhar muito dinheiro com as pesquisas. Se você abrir aqui a outra opção, vai aparecer do mesmo jeito. Várias opções de pesquisas é só você preencher com essa dica que eu acabei de te dar. Assim você vai conseguir fazer saque todos os dias aqui como eu estou mostrando para vocês. Beleza? Bom, outro detalhe é vídeos. Mas antes de eu te mostrar essa opção de vídeos, eu preciso te falar uma coisa. Galera, é o seguinte, muita gente me pergunta se é possível ganhar dinheiro com a internet. A resposta é sim. É possível viver da internet, assim como eu vivo exclusivamente da internet. Inclusive, eu desenvolvi um método, depois de vocês me pedirem tanto, eu desenvolvi um método 100% automático. Exatamente isso. O meu método é o Granaturbo, no qual você literalmente vai criar geradores de renda. Vai configurar a plataforma e automaticamente vai começar a receber todos os dias. Tem alunos meus recebendo um salário mínimo, dois, três salários mínimos só para você ter uma ideia. Ah, e detalhe importante aqui. Você não precisa vender nada, indicar, responder pesquisa. Não tem nada a ver com isso aí de marketing digital. Nada a ver. Fechou? Se você quiser fazer parte dessa família ou quiser entender mais como que funciona o método, faz o seguinte. Clica aqui no primeiro link da descrição. Se não aparecer o vídeo para você, porque já se esgotaram as vagas, tá? Então corre aí, se você quiser vir para dentro, clica nesse botão e eu te vejo lá do outro lado. Beleza? Bora começar a ganhar por lá também. Bom, sabendo disso, vamos voltar aqui. Pessoal, tem a questão aqui de vídeos, ok? Vou clicar aqui, ó, nessa nova etapa nossa. Vídeos. Aqui, pessoal, eles já deixam até aqui, ó. Ganha recompensa assistindo vídeos e tal. Ganha 0,7 pontos por três anúncios. Eu vou falar uma... vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Eu já vi pessoas falando no YouTube que ganha e tudo mais. Cara, eu ganho muito mais dinheiro com pesquisa do que com isso aqui. Por quê? Essa plataforma aqui que vocês estão vendo é uma plataforma que funciona em determinada região. Funciona em determinado período. Então, é uma plataforma que se ela funciona só em determinado período, não vale a pena eu divulgar ela aqui para vocês, porque vocês vão ter dor de cabeça. Às vezes, vocês vão assistir aí, não está funcionando num lugar, está funcionando para o outro, vai ter um monte de gente falando, não está funcionando. Então, eu estou sendo bem sincero com vocês, tá? Dá para vocês clicarem aqui. Se aparecer a propaganda para vocês, automaticamente vocês ganham mais saldo, ganham mais dinheiro. Fechou? Se não aparecer, consequentemente, bola para frente e vai para a próxima. Por quê? Isso tudo depende da região do país que você está. Tudo isso influencia. Então, eu, sinceramente, nem uso mais essa opção. Já usei por muito tempo. Se ela melhorar, se ela voltar a pagar como ela estava pagando antes, que ela pagava bem, eu volto aqui e falo para vocês. Beleza? Eu sempre estou atualizando para vocês. E a outra opção que a gente tem é aplicativos. Vou clicar aqui, cara. Essa aqui é muito legal e você também precisa ficar observando os detalhes. Que detalhes são esses? Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Por exemplo, essa aqui é o Puzz. Puzz Game. É um jogo muito famoso. Você ganha 135 pontos. Ou seja, cara, você vai ganhar aqui 1 dólar e 35 centos. Deixa eu colocar aqui, quanto que está o preço do dólar hoje. 1 dólar e 35 centos. Você vai ganhar 7 reais só por esse aplicativo. Porém, tem uma pegadinha aqui. Complete até o nível 180. Ou seja, vai levar um tempo. Então, o que eu recomendo? Recomendo aplicativos como esse. Look Money. Execute o aplicativo. Pronto. Você já ganha. Download do aplicativo. Baixe o aplicativo e abra ele. Pronto. Você já ganha. Tá? Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Procure só... Esse aqui também é a mesma coisa. Só aplicativos voltados para isso. Assim você vai conseguir ter uma remuneração muito mais alta e muito mais rápida. Fechou? Aí você consegue ter uma somatória legal de pontos para conseguir sacar. E falando em saque, vamos lá mostrar para vocês exatamente como que você vai fazer o saque. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em resgatar. Tá? E aqui tem várias opções de saque. Lembra que eu falei para vocês que você pode usar para comprar? Para usar para comprar pizza? Para fazer o que você bem entender? Sim. Você pode usar aqui no Uber Eats. Você pode usar em várias outras plataformas como Netshoes e Americanas. E você pode vir aqui em Paypal. Eu vou clicar aqui em Paypal e mostrar para vocês. Tá? Com 125 pontos. Lembra lá que eu te mostrei um aplicativo e você ganha 135 pontos? Ou seja, 125 pontos você já consegue fazer um saque de 1 dólar para a sua conta. Hoje na cotação atual, tá? O dólar ia ser 5 reais e 46 centavos. 225 pontos, 2 dólares. E assim sucessivamente, tá? 5 dólares, 500 pontos. 1.000 pontos. Você vai ganhar 10 dólares. 25 mil pontos. 2.500 pontos, na verdade. Você vai ganhar 25 dólares. Isso aí você decide. Eu já saquei até 50 dólares aqui. Normalmente eu não espero chegar a 100 dólares. Eu saio logo a 50. Como eu já mostrei para vocês aqui nas atividades. Mas dá para você fazer saque de 1 dólar, cara. Então é muito rápido. Muito prático aí para você. Fechou? Combinado? Agora que você já sabe como sacar. É só você vir aqui no seu perfil e configurar o seu e-mail, ok? Eu vou até pedir aqui para o editor barrar aqui o endereço de e-mail, tá? E o telefone. Mas é só você configurar o seu e-mail nessa caixa aqui, o seu e-mail PayPal, ok? Prontinho. Feito isso, na parte superior aqui, na parte inferior, também tem a opção de conectar pelo PayPal. Aí você conecta aqui via PayPal e automaticamente você consegue fazer o seu saque de boa. Bom, se você quiser ganhar essa oportunidade para você começar a ganhar com essa plataforma, assim como eu ganho, te mostrei aí vários saques. Só que também existe a possibilidade de você ganhar com o Grana Turbo. Aqui tem toda a explicação na página, primeiro link aqui na descrição. Leia todo atentamente. Aqui tem alguns resultados meus, pessoais. Eu até mostro no vídeo para vocês. Para você começar a ganhar grana com esse método também, tá? E alguns resultados de alunos que eu tenho certeza que vocês vão pirar. Bom, sabendo disso, muito obrigado por ficar até aqui e tem mais dois conteúdos muito top aqui, ó. Que você pode clicar e aproveitar. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu!